Samba Beleza, visando descalços, carinhos da mãe natureza Beleza, certeza, de quem sempre encontra a maneira de sobreviver Pamba, nasci pela nação de Deus um bares que tem samba E o samba é o grande presente que a vida lhe ofereceu Saudade, eu juro não tenho sonho nem da mocidade Verdade, vontade, eu vim porque tive vontade e desejo lhe bater E agora, licença, perdoe minha gente, eu preciso ir embora O samba, tudo me chama e tá quase na hora da aurora O samba, tá quase na hora da aurora do samba A hora da aurora é do samba Do samba